A Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, se transformou num grande jardim em mais uma edição do Festival das Flores de Olambra. A exposição é gratuita e as plantas custam a partir de R$ 5,00. Até o dia 27 de julho, a Praça do Ferreira está perfumada e colorida. E o Festival das Flores de Olambra é o responsável por tamanha façanha. Em sua 15ª edição na cidade, o festival traz flores e plantas ornamentais. Orquídeas, cactos, suculentas, grandes, pequenas, plantas para o sol, para a sombra. Com mais de 150 espécies disponíveis, o difícil vai ser escolher só uma para levar para casa. Essas plantas e flores, incluindo orquídeas, bonsais, cactos, suculentas, samambaias, nós temos também plantas para cultivar na sombra, plantas para cultivar no sol, temos frutíferas que você querendo cultivar ela dentro da sua casa, com a luz indireta, ela vai dar o fruto na sua casa também, um apartamento. E em meio a tantas opções, encontramos Simone, apaixonada por plantinhas. Se pudesse, tinha um jardim todinho só para ela. Desde jovem, sou muito apaixonada pelas rosas, pelas flores. Todas as plantas, se eu pudesse, eu levaria. Dona Antônia também veio em busca de mais algumas mudas para somar as outras tantas que cultiva em casa. Com todo o cuidado e carinho, para que possam durar por bem mais tempo. Tem delas que eu agou duas vezes por semana e também não deixo ficar muito disposto ao sol, né? Aí sempre eu coloco para dentro de casa, assim, a tardezinha, aí passar a noite eu boto para fora. E uso adubo, né? Porque tem que regar as plantinhas, né? Para a gente colher umas rosas lindas. E para quem acha que não sabe cuidar de planta, não tem problema. Para facilitar a vida, cada plantinha aqui vem com uma placa ensinando os cuidados que se deve ter com a flor escolhida. O festival fica na Praça do Ferreira até o dia 27 de julho, das 8 às 18. Outras notícias no Jornal da Cultura daqui a pouco às 9h15 da noite. Olha, você pode acompanhar a programação da TVC nas nossas redes sociais. Tem aí o Instagram, Facebook e a nossa página oficial, além das reportagens que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E tem o nosso WhatsApp para você dar um oi aqui para a gente, sugerir pautas. O número é o 859-8439-5005. Uma ótima noite para você. E tem o nosso WhatsApp para você dar um oi aqui 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 para você dar um oi